Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, há estes são imprescindíveis. Vamos chamar um desses lutadores de toda a vida, Luiz Carlos Barreto, o Barretão! Como o meu forte não é a expressão oral, eu sou mais de mostrar, eu sou fotógrafo, faço cinema, então a minha expressão não é oral, é mais a visual. Então, eu vou ser rápido e rasteiro. Nós temos que ter muita atenção, porque nós estamos aqui no momento defendendo não apenas um mandato de uma presidente legítima, gente eleita, dentro das regras do regime democrático e que nós elegemos 53 milhões de brasileiros que elegeram a presidente Dilma, que votaram no PT. Não é uma passeata de 3 milhões de pessoas que vai anular o voto de 53 milhões. Isto não é um prejuízo só político, é um prejuízo moral para este país, é um prejuízo que nos coloca na escala internacional, lá embaixo, quando a gente fica acreditando que se está lutando contra a corrupção, quando corruptos são aqueles, alguns milhões ou milhares, que só negam o seu imposto de renda. Esses passeatas de zona sul do Rio de Janeiro, do Jardim Paulista, são todos, se vocês querem saber, no Brasil, isso é um relatório oficial do Procurador-Geral do Ministério da Fazenda. Em 2015, a sonegação de imposto no Brasil atingiu a cifra de 420 bilhões de reais. Isso são mais de 10 programas de Minha Casa e Minha Vida, que ficaram nos bolsos, ficaram nos bolsos e nas gavetas dos que sonegam o imposto. Bom, por outro lado, o que está em luta no momento não é apenas, e isso nós precisamos ficar muito alerta, não é apenas o mandato de uma presidente legitimamente eleita, está em jogo a continuidade do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não é nada, não é nada abstrato, não é uma fumaça. O Estado Democrático de Direito são os nossos direitos da nossa vida cotidiana, são os instrumentos que a Constituição permite ao cidadão reivindicar as melhores condições de vida para si, para a sua família, para os seus filhos, ter direito à escola, ter direito a salários dignos. Dignos, isto é que é o Estado Democrático de Direito, que é o nosso dever de defender, porque nós estaremos nos defendendo a nós mesmos. São os nossos direitos do nosso dia a dia. Então, esses direitos estão ameaçados, porque imediatamente há um golpe que está em marcha, tem um segundo golpe, já planejado, que é muito mais grave. O segundo golpe, qual é? É impedir que o presidente Lula dispute as eleições de 2018. Essa é uma luta que tem que estar presente, nós temos que ter muita consciência disso. Eles não desistirão. Os golpistas já têm um segundo pulo do gato. Esse pulo do gato é não deixar que o Lula se elege ou concorra às eleições de 2018. É um absurdo muito maior. Então, vamos estar conscientes disso, continuar mobilizados, continuar sem, não é o fato de a gente agora conseguir ganhar a batalha do impeachment, que a gente vai pensar que tudo se acalmou. Eles voltarão à carga. E nós temos que responder, estar prontos para responder e para defender o direito de um cidadão se candidatar a presidente em 2018. Esse cidadão, chama-se Luiz Inácio da Silva, que tirou 30 milhões de brasileiros da miséria. Este cidadão transformou a vida brasileira em menos de uma década, em dois, em oito anos, transformou a vida brasileira. Eu, com meus 88 anos de vida, nunca vi nada igual. E nenhum país do mundo fez uma revolução social, a não ser aqueles que fizeram luta armada. E o Brasil pacificamente, democraticamente, este presidente Lula tirou 30 milhões de pessoas da miséria, milhares de pobres e negros que passaram a frequentar as universidades. Milhares de pessoas, centenas de pessoas que nunca tinham viajado de avião, passaram a viajar de avião. É isso que a classe dominante brasileira não permite. Ela não quer estar presente no mesmo lugar que o povo está. Eu, ontem, estava fazendo um passeio pela Praia do Flamengo, onde é uma praia da população mesmo de baixa renda. Aquela praia, ela é toda marcada com presença de bandeiras brasileiras. Não é passeata, não. Ali é na barraca das pessoas, nos quiosques que vendem coisas. Tem bandeira brasileira achiada. É uma febre de bandeira brasileira. Você vai em Ipanema, Leblon, Copacabana, não tem uma bandeira brasileira na praia. Eles não gostam do Brasil. É isso mesmo. Então você vai onde tem o povo, o povo mesmo, você vê o amor das pessoas pelo Brasil. Eu me dei esse trabalho de sair, viu, estuque, e sair fazendo fotografia disso lá na praia. Bandeiras e bandeiras brasileiras, por nada ali, como uma declaração de amor ao país. Mas aquilo é o povo. Aquilo não é a classe dominante, que só nega imposto. Porque quem paga, quem paga imposto de renda no Brasil, uma vez eu estive conversando com um diretor da Receita Federal, e ele me declarou que 75% do imposto de renda é relativo ao desconto em folha. Quem paga imposto no Brasil é o trabalhador. São as classes trabalhadoras. Então, vamos nos mobilizar para 2018 também, porque o golpe continua. O golpe não é só agora. O golpe é para 2018. Aplausos O golpe não é só agora. Obrigado.